TV Mãe de Deus, o canal da unidade. Queridos amigos e irmãos, celebramos o quinto domingo da quaresma e o evangelho proposto é de João, capítulo 11, versículo de 1 a 41. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos. Esse irmão Lázaro é quem estava enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus, Senhor, aquele a quem a amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Quando então soube que este estava enfermo, permaneceu dois dias no lugar onde estava, mas depois disse aos discípulos, Vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe, Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais de novo para lá? Jesus respondeu, O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Dito isto, acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, Mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se dorme, vai ficar curado. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que ele estivesse falando do sono. Jesus, então, falou abertamente, Lázaro morreu. E por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá, mas vamos até ele. Tomé, chamado de Ídimo, disse aos outros discípulos, Vamos também nós para morremos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há quatro dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns quinze estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta, então, disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que, quanto pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu, teu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse baixinho, o mestre está aí e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus, quando ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi, então, ao lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu a seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. E perguntou, onde o pusestes? Respondera-lhe, vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Os judeus, então, disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, outra vez, comovido interiormente, foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse, Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Jesus respondeu, Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao alto, disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto, saiu com as mãos e os pés atados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus, então, disse-lhes, Desataio e deixai-o ir. Muitos judeus, que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem nos mostra que Jesus, como o Senhor da vida, vence a morte e dando a sua vida por amor, transforma a nossa realidade. Quem vive e crê nele, não morrerá para sempre. Vive já agora o amor que o faz passar da morte e do egoísmo para a vida do Deus amor. A fé em Jesus não nos salva da morte, mas nos dá, aqui e agora, a vida eterna. nós todos somos mortos, nós somos mortos, viventes, caminhando para o túmulo, mas se escutamos a voz do Filho, vencemos a morte. Escutar a sua palavra é amar os irmãos. Este é o seu mandamento que nos faz passar da morte para a vida. Senhor Jesus, devolvestes a vida carnal ao teu amigo Lázaro. Esta ainda não é a ressurreição gloriosa, não é ainda a vida escatológica, não é ainda uma vida que não morre mais, dada pelo sumo e eterno sacerdote da nova aliança. com tua palavra poderosa e com a força do Espírito Santo, tu, Jesus, és a vida de todos nós, homens e mulheres. Reavivais a nossa fé no amor do Pai que inunda a humanidade, porque só tu tens palavras de vida eterna. Com tua palavra poderosa e com a força do Espírito Santo, Jesus, és a vida de todos nós, homens e mulheres. Reavivais a nossa fé no amor do Pai que inunda a humanidade, porque só tu tens palavras de vida eterna. Tua misericórdia é para todos os seus filhos e filhas. A máscara da morte cai, os panos que escondem nossa corruptibilidade são retirados diante de ti, Senhor, vencedor da morte. Libertai-nos dos nossos pecados, das nossas dúvidas e medos. Ao comungarmos o vosso corpo e sangue, concedei-nos, Senhor Jesus, a graça da vida eterna no inesgotável amor do Pai que, com o Espírito Santo, nos livrais de todos os males. Lázaro é vosso amigo e eu também quero ser. Aproximai-vos, Jesus, de todos os nossos sepulcros, compadecei-vos das nossas fraquezas e lamentos, libertai-nos da prisão e da derrota diante do túmulo, tirai a pedra e clamai, sai, vem para fora, abraçai-nos na hora da nossa morte, meu Senhor e meu Deus. Envolvei nosso corpo e nossa alma com o vosso amor. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.